Nos próximos capítulos da novela Travessia, Moretti vai raptar Tonho e levá-lo pra sua casa. Ele dirá que vai dar um monte de brinquedos pra ele, mas antes vai levá-lo para o quarto e fazer uma coisa. Moretti se tranca no quarto com Tonho e algum tempo depois, Ari já está sabendo que Moretti levou o seu filho. Ele vai com Otto e Brisa até a casa do Moretti e entram de filhinho. Quando Ari abrir a porta do quarto, ele vai levar o maior susto da sua vida e vai gritar. Que pouca vergonha é essa? Eu vou acabar com você! Moretti receberá o pior castigo já visto em uma novela. Tudo poderá acontecer quando Moretti estiver rodeando a casa de Brisa. De dentro do carro, o vilão observa a namorada de Otto junto com o seu filho e não tira o olho deles em momento nenhum. Tonho começa a brincar na rua. Marineide se aproxima e Brisa se distrai. Segundos depois, a moça olha para o lado, vê que o seu filho não está lá e questiona. Ué, pra onde será que o Tonho foi? Cadê ele? Marineide também estranha e comenta. Ele estava aqui agora mesmo. Brisa olha em todos os cantos e de longe vê Moretti dentro do carro. Nesse momento, Brisa fica ainda mais preocupada e começa a gritar para todos os cantos. Tonho! Cadê você, Tonho? Cadê você, meu filho? Marineide também grita. Aparece, Tonho! Pra onde você foi? As pessoas em volta se aproximam. Moretti continua observando tudo de longe. Brisa encara o vilão. Tenta olhar no banco de trás do carro, mas não vê nada. Brisa fica ainda mais desesperada e todas as pessoas em volta gritam por Tonho, mas ele não aparece. Brisa quase passa mal e diz... Não! O Tonho sumiu! Isso é um pesadelo! Não demora muito até que ela fala... Foi o Moretti. Ele pegou o meu filho. Eu tenho certeza de que foi ele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Preciso avisar o Ari. Rapidamente, Brisa faz o que falou. Telefona para Ari e conta o que aconteceu. Do outro lado da linha, o rapaz também se desespera e questiona... O que foi que tu disse, Brisa? O tal do Moretti pegou o Tonho. Pelo amor de Deus, explica isso direito. Brisa fala... Eu vi o tal do Moretti rodeando a casa. Eu vi. Eu me distraí por um minuto pra conversar com a Marineide. O Tonho estava do meu lado. Ari fala... Eu sabia. Eu sabia que não ia dar certo deixar o Tonho com você. Você não é capaz de olhar o próprio filho. Os dois começam a discutir e Ari avisa. Eu tô indo aí, Brisa. Eu tô indo agora mesmo. Com toda a pressa do mundo, Ari desliga o telefone e corre até Brisa. Enquanto isso, Moretti chega em casa acompanhado de Tonho. O menino olha pra todos os lados, estranha o local e diz... O senhor me falou que foi meu pai que pediu pra você me trazer aqui. Cadê ele? Você disse que teria brinquedos pra mim. Mas eu não tô vendo nenhum brinquedo aqui. Moretti responde... É que eles não estão aqui na sala. Tonho estranha mais ainda e pergunta... E onde eles estão? O vilão ignora a pergunta do menino. Se aproxima ainda mais de Tonho. O encara de cima para baixo e fala... Você é um menino muito bonito, Tonho. Muito bonito mesmo. Pra você ganhar os brinquedos, você vai ter que fazer uma coisa. Confuso e sem entender nada, Tonho pergunta... Que coisa? Moretti abre um sorriso cínico e responde... Venha comigo, que você vai saber. Moretti leva Tonho até o quarto, que era dele e de guida, e se tranca com o menino lá dentro. Enquanto isso, Ari chega em casa e furioso grita... Cadê o meu filho, Brisa? Como foi que você descuidou dele, a ponto de sumirem com o menino? Cadê esse tal de Moretti? Se ele tiver mesmo com o Tonho, eu vou acabar com a raça dele. Brisa fala... A gente precisa dar um jeito de descobrir onde ele mora, e ir até lá agora mesmo, Ari. Só Deus sabe o que ele pode estar fazendo com o meu filho nesse momento. Ai, meu São Benedito, proteja o meu Tonho. Proteja o meu filho. Sem paciência, Ari manda... Liga logo pro teu namoradinho. Ele deve saber onde é. Sem perder tempo, Brisa telefona para Otto, e conta tudo o que aconteceu. Do outro lado da linha, o galã também se desespera, e fala... Meu Deus, eu não posso acreditar que o Moretti chegou no ponto de fazer uma coisa dessas. É claro que eu sei onde ele mora. Vamos até lá agora mesmo. Com toda a pressa do mundo, Otto corre até Brisa e Ari, e os três se unem para irem atrás de Tonho. Poucos instantes se passam, até que eles chegam. Com os olhos vermelhos de tanto ódio, Ari avisa... Eu vou atrás desse infeliz do Moretti agora mesmo. Se ele tiver com o meu filho, eu vou acabar com a raça dele. Otto avisa... A gente precisa tomar cuidado. Se o Moretti nos pega aqui, aí ferrou pra gente. Brisa e Ari tentam se acalmar. Os três se aproximam da casa de Moretti. Otto observa atentamente e cochicha. Ele deixou a porta aberta. Vamos entrar. Só tomem cuidado. Não deixem perceberem que nós estamos aqui. Brisa e Ari fazem o que Otto mandou. Os três entram na mansão de Moretti e andam na ponta dos pés para que o vilão não perceba a presença deles. Brisa cochicha. Eu vou olhar para aquele lado. Vocês vão para o outro. Qualquer pista do Tonho, vocês me avisem. Os três se separam e começam a procurar alguma pista de Tonho dentro da casa de Moretti. Não demora muito até que Otto se aproxima de um dos quartos, vê a porta fechada e questiona. Ué, esse era o quarto da Guida e do Moretti. Eles nunca trancam a porta. Será que está acontecendo alguma coisa lá dentro? Otto se aproxima ainda mais da porta do quarto, em que Moretti está trancado com Tonho. Olha por um buraco da fechadura e toma um dos maiores sustos de sua vida, quando vê Moretti fazendo algo que ele jamais pensou que faria. Com os olhos arregalados, Otto fica paralisado diante da cena e fala Minha nossa senhora, mas que pouca vergonha é essa? Se o Ari vir isso daqui, ele vai acabar com o Moretti. De repente, a Ari aparece logo atrás e questiona O que foi que tu disse, Otto? Eu vou fazer o que com quem? Nesse momento, Otto tenta inventar uma desculpa para Ari não ver o que está acontecendo dentro do quarto. Eu não falei nada, Ari. O filho de Núbia retruca. Falou, falou o que eu escutei. Brisa continua procurando em outro canto da casa e Otto pensa consigo mesmo. Ferrou de vez. Se o Ari ver o que está acontecendo lá dentro, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer. Otto continua pensando. A Ari estranha o jeito dele e manda. Respondo o que eu te perguntei, Otto. O que foi que você disse? Por que estava falando o meu nome? E por que está parado na frente dessa porta? Otto mente. Nada. Eu já disse que não falei nada. A Ari pergunta. O que tem nesse quarto? Por que você está parado na frente da porta? Otto responde. Não tem nada aqui. Eu já olhei. Ari manda. Deixa eu olhar então. Otto percebe que Ari irá dar de cara com um dos piores pesadelos de sua vida. E tenta impedir. Eu já olhei aqui, cara. Vamos procurar em outro canto. Não podemos perder tempo. Ari encarar Otto com um jeito intimidador e questiona. É impressão minha. Ou você está querendo me esconder alguma coisa, Otto? Abre o jogo. O que tem dentro desse quarto? Se você não me contar, eu vou ter que descobrir sozinho. Enquanto isso, a notícia do sumiço de Tonho se espalha por toda a cidade. Preocupada, Creuza conversa com Elô e conta tudo o que aconteceu. Disse que do nada o menino não estava mais lá, Dona Elô. A Brisa tem certeza de que foi o tal do Moretti. Parece que ele estava rodeando. Agora a Brisa foi na casa dele com o Ari e o Otto. Elô a interrompe na mesma hora e questiona. O que foi que você disse, Creuza? A Brisa foi na casa do Moretti junto com o Ari e o Otto. Creuza responde. Mas é lógico que foram. Eles estão atrás do Tonho. Nesse momento, a delegada Elô se preocupa ainda mais e avisa. Alguma coisa não está certa. Eu sinto que tem algo muito grave para acontecer. Meu faro nunca erra. Creuza diz. Que horror, Dona Elô. A delegada se levanta na mesma hora e sai andando enquanto fala. A Brisa não tinha nada que ter ido até a casa do Moretti. Ainda mais com o Otto e o Ari. Eu preciso fazer alguma coisa antes que o pior aconteça. Elô sai andando e sozinha Creuza fala. Eu é que não vou ficar aqui parada. Tenho que rezar. Enquanto isso, Ari continua colocando Otto contra a parede e manda. Fala logo. Se você não está escondendo algo, por que não sai da frente? Brisa aparece e questiona. O que está acontecendo aqui, gente? Vocês estão brigando? Ari fala. O Otto não está deixando eu ver o que tem aí. Brisa questiona. O que tem, Otto? É alguma pista do Tonho? Otto sente que não tem como mentir para Brisa e gagueja. É que... É, Brisa. Ari perde a paciência e fala. Quer saber de uma coisa? Sai da minha frente, Otto. Ari empurra Otto para o lado e percebe que a porta está trancada. Otto se dá conta de que não tem mais como impedir Ari. Brisa se preocupa ainda mais. E Ari avisa. Está trancado. Eu vou derrubar. Rapidamente, o filho de Núbia usa toda a força que tem e derruba a porta. Nesse momento, Brisa e Ari ficam cara a cara com a cena dentro do quarto. Moretti percebe que foi pego no flagra. Brisa arregala os olhos e grita. Meu Deus! Mas o que é isso? Ari também não segura o ódio e grita ainda mais alto. Eu vou acabar com a tua raça, seu infeliz! Otto continua de olho na cena e entra em choque quando se dá conta de que eles pegaram Moretti no flagra. Os três veem Tonho preso em uma cama e Ari não deixa barato. Brisa corre para socorrer o seu filho e com toda a força que tem, Ari dá uma surra em Moretti enquanto grita. Você nunca mais vai chegar perto do meu filho! Eu vou acabar com você, seu lixo! Brisa tira Tonho do local. A delegada Elô chega na mesma hora. Afasta Ari de Moretti. Todo machucado, o vilão tenta inventar alguma desculpa, mas Elô o leva preso por ter pego Tonho. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal, para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando! E aí Obrigado.